Música Bem vindos a mais um videocast da Super Varejo e agora eu vou entrevistar o Acácio Maciel, ele é diretor do Poupe Real Supermercados, é isso Acácio? É isso aí sim, boa noite, obrigada pela sua presença aqui no nosso videocast, é uma honra te receber aqui Para mim é uma honra, eu agradeço pelo convite e para mim é uma satisfação imensa estar aqui com vocês da Super Varejo Acácio, me conta um pouco da sua trajetória e da sua empresa, você é supermercadista, onde que ficam suas lojas, como vocês começaram? Eu sou supermercadista, nossas lojas estão em Paulinha, nós começamos em 2001, a primeira loja começou lá atrás, bem pequenininha Era uma loja de 300 metros quadrados em 2001 Aos pouquinhos a gente foi crescendo, a gente comprou terreno ao lado, aí a gente construiu a primeira loja, uma loja maior com 1.300 metros de área de venda Em 2013 a gente reinaugurou a loja e esse ano, em fevereiro de 2023, nós inauguramos a nossa segunda loja, que é uma loja bem bacana, uma loja conceito Um projeto da Cátia Belo, da Ops e temos um projeto de crescer e construir mais lojas Mas é para esse ano ainda? Não, esse ano não, é para 2024 E novos formatos aí? Não Ou ainda vão permanecer no supermercado? A gente permanece no mesmo modelo, né? Nós somos uma empresa de supermercado de vizinhança e a gente vai continuar no mesmo formato Como é que você analisa aí hoje o varejo, né? A gente perguntou de formato, por quê? Porque muita gente está pensando em abrir Não, mas será que eu vou abrir o supermercado? Vou abrir, né? Sei lá, uma loja mais eficiente, não sei, uma loja menor, um atacarejo Como é que você vê a concorrência desses formatos aí e os seus empresários aí do setor entrando, se arriscando? Como é que você vê esse cenário aí? O que eu estou enxergando hoje? O pessoal está dando, está arriscando, né? Novos formatos, o atacarejo é um que veio e cresceu bastante Lojas tipo gourmet também, abriram muitas lojas, né? Hortifruti também, lojas de hortifruti especializados Para nós, supermercadistas tradicionais, a concorrência é com esses caras E daqui para frente eu acho que eles vão cada vez mais se profissionalizar e vai ficar difícil, né? Cada um vai ter que também se dedicar, se profissionalizar, entregar alguma coisa para o cliente de diferente Para poder continuar no mercado A gente teve uma pandemia, está todo mundo aí, o mundo se recupera disso O que mudou? Mudou alguma coisa nas suas lojas? Como é que era a sua operação? Existiu o delivery? O que mudou na rede com a pandemia? O que melhorou? O que você teve que adaptar? O que a gente teve que adaptar durante a pandemia, assim, de imediato, foi com o e-commerce e delivery A gente nunca se dedicou tanto, né? Com esse canal de vendas Quando fechou tudo e a gente começou a atender o pessoal através do delivery A gente, o supermercadista, ele acabou lançando e-commerce, atendimento via WhatsApp E durante a pandemia, que estava tudo fechado, funcionou O que eu enxergo hoje? Que o pessoal foi abandonando, né? Com a volta do presencial nas lojas Muitas empresas, inclusive a nossa, a gente foi deixando um pouquinho de lado o e-commerce O que eu acho um erro, a gente tem que se dedicar O e-commerce vai ficar, ele veio e vai permanecer E é mais um canal de vendas Então isso aí, acho que foi a grande mudança durante a pandemia Foi a chegada do e-commerce, do delivery Que era um negócio que a gente não se dedicava A Cássio, hoje, quais são os maiores desafios que você, como supermercadista, você encontra? Seja em relação a pessoas, que eu acho que o varejo, como é difícil, né? É muito difícil a mão de obra Vamos falar da mão de obra Eu acho que, não, é um gargalo do setor, né? É difícil você reter profissionais Porque realmente se trabalha muito, a geração, nossa, a gente tem essas gerações aí O trabalho mudou, né? O tipo, o tempo que a pessoa quer dispor Como é que funciona essa questão de lidar com pessoas? Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem Primeiro, assim, encontrar mão de obra especializada no mercado Tá muito difícil de encontrar A gente precisa formar E o segundo desafio é reter essa pessoa dentro da nossa empresa Porque você investe lá, geralmente supermercado Muitas vezes é a porta de entrada pra pessoa no mercado de trabalho Ele entra lá, a gente tenta qualificá-lo, profissionalizá-lo Mas depois ele acaba indo embora Porque muitas pessoas não querem ficar dentro do supermercado Trabalha sábados, domingos, feriados Não é o sonho de todo mundo Mas a gente tem muita oportunidade Então quando o funcionário, o colaborador, ele consegue enxergar isso daí Ele fica Porque nós, mesmo dentro da nossa empresa Eu tenho lá gente com 15 anos de casa 16, 17 anos de casa Que começou lá atrás como empacotador, como repositor Hoje é compradora, é gerente, é subgerente Então existe, sim, mercado pra eles Mas não é fácil Esse é o maior desafio que a gente tem hoje Contratar e reter ele dentro da nossa empresa Você acha que o varejo tem que aprender a realmente dar valor A reconhecer esses profissionais Você acha que cabe também ao supermercadista, à empresa Reconhecer esses valores, as pessoas diferenciadas Sim, sim, a gente tem nossa parcela também de responsabilidade nisso daí A gente tem que aprender a reconhecer, a valorizar A premiar essas pessoas E eles também, o próprio colaborador Ele começa a enxergar os benefícios As oportunidades que tem dentro do supermercado Uma outra pergunta Em questão de desafios, o que você acha, tirando pessoas Quais são os desafios que você percebe? Na operação do negócio Um grande desafio que eu falo também, que eu cito sempre Depois da mão de obra É apoio, apoio de governo Essa falta de reforma Que nunca acontece a reforma tributária Porque hoje empreender aqui no Brasil não é fácil É muito difícil A gente, a carga tributária é alta Muitas vezes a gente acaba pagando E às vezes você paga errado Porque é tão confuso São tantos impostos Que você acaba pagando e pagando errado Então isso aí também é outro desafio que a gente enfrenta A gente não tem apoio E empreender aqui no Brasil não é fácil Como funciona a questão do atendimento nas suas lojas? Vocês priorizam? Você oferece serviço? Espadaria? Soug? Sim, sim Eu falo sempre para a nossa equipe Nós somos uma rede pequena Temos duas lojas O único diferencial que a gente consegue oferecer Para os clientes É o atendimento E esse é um item que depende só da gente Então a gente bate nessa tecla De atender bem o cliente De tentar chamar ele pelo nome Porque você lutar hoje contra tacarejo Contra redes grandes para o mercado Brigar com preço Para a gente é totalmente inviável Então a gente bate forte no perecível Padaria, açougue, hortifruti e atendimento Que é o que eu falo Isso aí depende só da gente Um bom atendimento Oferecer um serviço legal para o cliente Isso aí não depende de ninguém Então é o caminho que a gente está seguindo E que a gente está conseguindo vencer Segurar o cliente dentro da nossa loja É um atendimento que eu sei que as redes grandes Eles são deficitáveis nisso daí Eles não conseguem oferecer aquele atendimento personalizado Então eu Essa bandeira que eu defendo é na nossa empresa Oferecer um atendimento de qualidade Para o nosso público Em relação ao mix, ao sortimento Como é que vocês fazem para realmente não faltar produto Para ter as categorias ou as marcas regionais Que o cliente precisa Vocês usam tecnologia Como é que é? A gente usa sim tecnologia É hoje outra briga que a gente tem lá dentro Que a gente peca bastante É com ruptura É com falta de produto Tendo o nosso ponto de venda Isso daí faz parte do atendimento Como é que você consegue oferecer um bom atendimento Para o seu cliente Deixando faltar mercadoria A gente peca sim Tem inúmeras tecnologias hoje E a gente usa sim Com relação a sortimento A gente Nós temos duas lojas Uma loja em um bairro Outra loja em outro bairro Uma loja a gente atende um público um pouco Classe AB Na outra loja a gente atende um público CD Então a gente está apanhando pra caramba Porque o que vende numa loja não vende na outra É o oposto O que vende na outra não vende nessa Mas a gente está aí Sempre aprendendo Olhando o que tem no mercado Participando de feiras De congressos Para poder tentar acertar Você falou de ruptura Você acha que Como é que está essa questão Em relação com a indústria Você acha que Essa parceria melhorou Hoje Supermercadista com a indústria Existe um apoio Enfim São os parceiros Eles têm trabalhado Para ajudar vocês A evitar essas questões Da ruptura mesmo Não Eles têm também ajudado a gente É um desafio Para eles também Porque muitas vezes Falta o produto Lá dentro Do CD deles Eu acho que um problema É esse excesso De lançamento De itens Eles lançam Muitos itens Itens que você coloca Você cadastra Aí depois de três meses Você exclui Entendeu Então vira essa confusão Eles têm também Uma parcela De culpa Mas eles têm nos apoiado A gente tem que Eu acho que é o único caminho É a gente caminhar lado a lado Junto com eles Uma relação ganha-ganha Não adianta mais Como era antigamente Que você queria Tipo Melhorar sua margem Tirando tudo dele Não adianta Hoje eu acho que não funciona A gente tem que ter parcerias mesmo Parcerias vencedoras Não adianta Nós ficamos pensando Somente na gente Tem que pensar nele Trocar Entregar informações Nossa Hoje eles buscam Essas informações Eles querem estar Conectados com a gente Saber Para quem que a gente Está vendendo Quanto que a gente vende Quanto que a gente vende dele Quanto que a gente vende Do concorrente Então a gente Consegue cooperar Entregando essas informações Para a indústria Que eu acho que é o único caminho A gôndola então Não é elástica Como é que muda? Não Não é elástica Não dá para cadastrar tudo Eles chegam Eles querem cadastrar Mas não dá Entendeu? Hoje eu vejo assim Nós mesmos A gente quer oferecer O maior sortimento possível Para o cliente Mas não é o caminho Porque no fim Você não consegue Entregar nada Quem quer tudo Não entrega nada Como é que vocês trabalham As datas sazonais? Eu acho que As redes mais no interior Eu acho que O consumidor Ele é muito ligado Nessas eventos sazonais Assim Sei lá Páscoa caixa junina, eventos da região, qual é a importância dessa regionalidade? Você entender a cidade que você está, o público, o perfil de pessoas que moram ali, como é que vocês usam essa informação a favor de vocês? Bom, essas datas sazonais, Páscoa, Dia das Mães, agora chega o Dia dos Namorados, depois a caixa junina, o Dia dos Pais, e sem falar do Natal. Para a gente é importantíssimo, alavanca muito a venda nessas datas, então a gente tem que ter uma dedicação da nossa parte, tentar acertar o mix, oferecer um conjunto para o cliente de solução, não oferecer somente um item, a gente tem que tentar entender, entregar uma cesta completa, que nem foi agora no Dia das Mães, agora no Dia dos Namorados, tentar oferecer uma cesta, mas isso aí passa por conhecer o seu cliente, você tem que, primeiro ponto, é conhecer o cliente, para poder ver o que você consegue entregar para ele. Como vocês trabalham para conhecer os clientes? Que tipo de, onde vocês coletam as informações? Então, a gente tem lá o nosso clube, o CRM nosso, que o cliente faz o cadastro, em troca disso, o que ele ganha? Ele ganha alguns benefícios, principalmente no preço, e aí a gente começa a fazer esse estudo, ver quem compra, lá tem todas as informações, a idade, o bairro, casado, solteiro, quantos filhos, e ali você consegue identificar quem é o nosso cliente, se ele volta, se as compras são recorrentes, você identifica que às vezes a pessoa veio, comprou uma vez, nunca mais voltou, aí a gente tenta buscar e trazê-lo de volta. A última pergunta, Cássio, para a gente finalizar, que tipo de ações, usando esses dados, que vocês realmente tentam fazer, implementar de promoção, ou de PDV, vocês investem muito em personalizar ações? Sim, 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 a gente investe, a gente tenta fazer sempre as melhores ofertas para aquilo que o cliente gosta. Por exemplo, o cliente, ele toma determinada cerveja, uma cerveja A. Não adianta a gente ficar oferecendo para ele, promovendo para ele, uma cerveja CD. A gente tem que oferecer para ele a cerveja A, num preço legal. Mesma coisa, por exemplo, fralda. Se o cliente não compra a fralda, não adianta ficar promovendo a fralda para ele, ele não vai comprar. Então, eu acho que o desafio é esse aí, você conhecer a base sua de clientes e tentar oferecer o melhor serviço. Eu acho que é essa a única forma de a gente reter o cliente, porque a disputa hoje com os atacarejos, os players aí que são especializados, os hortifrutis, entendeu? Os emporios. A gente, como supermercado tradicional de vizinhança, a gente tem que bater na tecla do bom atendimento. E o bom atendimento passa por a gente conhecer o cliente e atendê-lo bem. Vocês trabalham em algumas marcas regionais? Sim, a gente tem bastante marcas regionais, sim. Café, refrigerante, o que mais? Um arroz. Isso aí o cliente é bastante fiel, né? Cássio, obrigada. Foi ótimo ver a entrevista. Obrigada por ter vindo. Imagina, Dani, eu que agradeço pelo convite, pela confiança. Para mim foi um prazer enorme, como eu te falei, eu nunca tinha participado. E para mim, apoiar a Super Varejo, que é um canal de informações nosso, é muito legal. E a gente que agradece a sua presença. Obrigada, viu? Valeu, obrigado. Beijo.